Aproveitamos a todos com a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco e estarei aí participando juntamente com os irmãos, ganhando almas, orando por batismo, por curas, libertação, ou então um congresso, seminário de escola bíblica dominical, ou ministrando sobre missões, ou já fui missionário, pela graça de Deus. Ou podemos estar aí pregando sobre outra coisa, sobre família, por exemplo, sempre ministrando sobre família. Então, nos convide, estaremos aí com todo prazer, com toda alegria, ajudando os irmãos, colaborando para o crescimento do reino de Deus. Também nós gostamos muito de pregar para ganharmos almas. Dê aí um like, um gostei, um joinha. Se inscreva em nosso canal, isso ajuda outras pessoas também a assistirem, que o próprio YouTube se encarrega de fazer propaganda, né? De incentivar outros também a assistirem. Quanto mais gente se inscrever no canal, quanto mais gente dê um joinha, quanto mais gente comentar aí o vídeo, mais vão passando para outras pessoas. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, se você deseja receber mais estudos dentro do assunto, então entre em contato conosco, por esse telefone, 99991520454, que é meu WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, adultos, com o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Nós temos como comentarista deste trimestre, o pastor José Gonçalves, que é pastor-presidente ali em Água Branca, Piauí. Já estudamos na lição 1, a origem da igreja, na lição 2, imagens bíblicas da igreja, na lição 3, a natureza da igreja, e hoje vamos estudar na lição 4, a igreja e o reino de Deus. Então a igreja pertence ao reino de Deus, a igreja não é o reino de Deus, está inserida dentro do reino de Deus. Deus governa sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a igreja. A igreja representa o reino de Deus na terra, mas não quer dizer que é a única. Deus usa várias maneiras, várias pessoas dentro do seu reino, para que o seu reino cresça, para que o seu reino atinja o máximo de pessoas possíveis. Inclusive agora nós temos visto, por exemplo, nos países muçulmanos, o próprio Jesus tem aparecido em sonhos às pessoas. Veja bem, nós estamos usando aí a igreja, o próprio Jesus tem aparecido a muitos árabes, muitos muçulmanos e se revelado a eles. A própria natureza revela a Deus e assim por diante. Então Deus usa de todos os meios possíveis a Deus, que tudo é possível a Deus, nada é impossível para Deus. Ele usa de tudo, então, para salvar o ser humano. Nesta lição vamos estudar aí, no tópico 1, a natureza do reino de Deus. Subtópico 1, o reino de Deus é universal. Subtópico 2, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Subtópico 3, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Tópico 2, a igreja e as dimensões do reino de Deus. Subtópico 1, o reino de Deus como realidade presente. Subtópico 2, onde está o reino de Deus? Subtópico 3, o reino de Deus como realidade futura. Tópico 3, a igreja no contexto do reino de Deus. Subtópico 1, a distinção entre a igreja e reino de Deus. Subtópico 2, a igreja expressa o reino de Deus. Subtópico 3, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Vamos procurar, então, passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. O textuário da lição está em Marcos 1,15, que diz, O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, vemos que João Batista veio preparar o povo judeu para a vinda de Jesus. Ou seja, para eles verem aquele que é rei do reino de Deus, Jesus Cristo. Veja que esse próximo, não é o próximo de vai vir ainda. Jesus estava se referindo, está aqui pertinho de vocês. Está próximo, aqui pertinho. Porque ele começa também a pregar e dizer. Olha bem, se você vê em Lucas 10,9, está escrito, olha, Curai os enfermos que nela houver e dizeres, é chegado a vós o reino de Deus. Olha aí. Às vezes nós vemos o próximo está próximo, né? Então, achamos que é depois. Mas Jesus agora diz, é chegado o reino de Deus. Veja Mateus 12,18. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Olha, Jesus está dizendo, chegou. Mateus 3,2. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mateus 10,7. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus. Então Jesus está se referindo a ele mesmo, que está representando o reino de Deus. E ele é o rei do reino de Deus. E o reino de Deus, entre nós, está manifestado através do Espírito Santo, que é Deus. Então, onde nós estivermos, aí está a presença do reino de Deus. A verdade prática diz, pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Quando nós vemos Jesus ensinando os apóstolos, os discípulos a orarem, está escrito lá, vem a nós o reino de Deus. Então nós, até quando nós estamos orando, nós estamos desejando que venha o reino de Deus. Que venha a maneira de governar de Deus. Que venha a submissão de todos a Deus. A igreja deve pregar, então, essa vinda que já aconteceu, o reino de Deus entre nós, Jesus Cristo, e a presença do reino de Deus entre nós, através do Espírito Santo, que mora em cada um de nós. A igreja também prega o reino de Deus futuro para todos aqueles que se convertem, que estarão para sempre com o Senhor, morando na Nova Jerusalém. Então, quando falamos do reino de Deus, falamos do presente, mas também falamos do futuro, da vinda de Jesus para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele, no Seu reino. Além disso, existe o reino de Jesus sobre a terra no milênio, né? Ele estará governando ali, então, para as nações que não foram arrebatadas e que não foram destruídas lá no julgamento dos bodes e ovelhas. Então, todas as nações que restarem, principalmente Israel, que estarão participando do milênio. Deus, assim, estará, então, cumprindo as profecias, né? Aí, principalmente com o rei Davi, que foi prometido a ele que o Messias viria e seria governante, seria descendente do rei Davi e governaria sobre eles. A leitura bíblica em classe está em Marcos 1, 14 a 17, que diz E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credo no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vim que após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Então, veja que Jesus pegou a mesma pregação de um batista e continuou essa pregação falando a respeito do arrependimento de pecados para a entrada no reino de Deus. Então, veja que essa palavra está próximo, olha aí a palavra, a palavra engesou, que quer dizer aproximar-se, que quer dizer ajuntar uma coisa a outra, que quer dizer chegar perto, que quer dizer abordar. Então, veja, Jesus está fazendo o quê? Uma abordagem. Jesus está fazendo o quê? Ele está agora unindo a pregação de João Batista à sua pregação. Então, ele está introduzindo agora o reino de Deus. A sua chegada vai mostrar como é o reino de Deus. E com a pregação que ele faz, com sinais prodígios e maravilhas, ele demonstra o reino de Deus como é. Depois também ele vai mostrar a Pedro, Tiago e João ali no monte, ele transfigura-se mostrando como é o reino de Deus. Então, ele mostra que tipo de corpos nós teremos no reino de Deus. Ali, corpos celestiais. Ali estavam Moisés, ali estava Elias. E Jesus também transfigurou-se, então, mostrando como é o reino de Deus, o reino espiritual, o reino eterno de Deus. A introdução da lição diz, A Bíblia apresenta Deus como um rei. Salmos 47, 6, 52, 7. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino dividido na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte desse reino. E por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Então, veja, claramente nós podemos dizer, então, olha bem, Jesus é o rei do reino de Deus. Quando Jesus se apresenta, está apresentando o reino de Deus. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Então, a igreja representa o reino de Deus na terra. Ela prega o reino de Deus na terra. Ela manifesta o reino de Deus na terra. Por quê? Porque a igreja é formada por todos os salvos. E cada salvo tem em si morando o Espírito Santo, que é Deus. Então, nós temos esta manifestação do reino de Deus entre nós hoje. E temos a manifestação do reino de Deus no futuro, quando nós formos arrebatados. E estaremos morando com Jesus na Nova Jerusalém. aí conheceremos, na realidade espiritual, o que é o reino de Deus, como funciona o reino de Deus. Veremos o reino de Deus na sua realidade espiritual. Então, a igreja faz parte desse reino. Ela não é o reino, mas ela faz parte, ela representa, ela prega sobre o reino de Deus. Então, hoje nós podemos dizer, o reino de Deus está dentro de nós, porque o Espírito Santo está em nós. Nós podemos fazer até maiores obras do que Jesus fez. Jesus disse isso. Temos em nós o Espírito Santo, que tem poder para destruir as obras de Satanás, para desfazer as obras de Satanás. Temos dentro de nós o maior poder que existe. Nem todas as bombas atômicas, qualquer tipo de bombas que existam, são suficientemente poderosas para combater e vencer o Espírito Santo. Muitas vezes, para entendermos o que é uma coisa, podemos ver o que não é. Por exemplo, o reino de Deus não é deste mundo, como está em João 18, 36. O reino de Deus não é uma teocracia, religio-política. João 18, 36 também fala sobre isso. Vamos ver aí, João 18, 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo, tu és rei? E Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Veja só que coisa maravilhosa aí nesses dois versículos. Então nós descobrimos que o reino de Deus não é deste mundo. Descobrimos que não é um reino, religio-político, um reino de religioso e um político unido para reinar sobre a terra. Quem vai fazer isso é o anticristo, não é Jesus Cristo. E Jesus diz bem claro, quando Pilatos falou, tu és rei, ele disse, e eu para isso nasci. Veja só, Jesus veio à terra como homem e os judeus deveriam ter o recebido como rei, e ele reinaria sobre eles. Como está prometido, o milênio iniciaria, mas eles não o receberam. Então veja só, mas no final da grande tribulação, o remanescente dos judeus, o reconhecerão, eles clamarão, será derramado sobre eles o espírito de súplica, ele clamou, e eles suplicarão, clamarão, e ele descerá ali sobre o boto das oliveiras, e ele vai, então, começar a reinar sobre eles durante mil anos, como foi prometido ao rei Davi, que o seu descendente reinaria sobre todo o Israel. Então veja que a salvação foi executada ao contrário do que todos pensavam. Os judeus desejavam aí um poderoso rei que destruísse os romanos, os libertasse, mas não, Jesus veio para morrer na cruz, para nos salvar, e o reino de Deus foi implantado dentro de nós através da presença do Espírito Santo. Também o reino de Deus não é comida e nem bebida. Tem muita gente atrapalhando as pessoas a pertencerem ao reino de Deus por causa de comida, por causa de bebida. Estão impedindo as pessoas de entrarem no reino de Deus. E aí Romanos 14, 17, revela o que é o reino de Deus. Olha aí. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Também o reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha aí. Vamos ver Lucas 17, 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17, 20. Então veja, o reino de Deus está entre nós, está em nós através da presença poderosa do Espírito Santo que vive em nós. Então o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo que é o rei do reino de Deus está em nós, está dentro de nós, vive em nós. Então todo aquele que ouve a palavra de Deus, reina a palavra de Deus, recebe o Espírito Santo e passa a pertencer ao reino de Deus, passa o reino de Deus a estar dentro dele pela presença do Espírito Santo. passamos a ser templo, morada, tabernáculo do Espírito Santo. Tópico 1, a natureza do reino de Deus. Subtópico 1, o reino de Deus é universal. Os salmistas dizem que Deus é o rei de toda a terra, Salmos 47, 7. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens, Daniel 4, 25. Assim as escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade. Deus é o rei universal e como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais, Daniel 4, 35. Isso significa que nada, nem ninguém, está fora do seu domínio, Daniel 2, 21. Veja que interessante, a declaração dada em Daniel 4, 35 é dada pelo próprio Nabucodonosor, depois de ter passado um período vivendo como se fosse um animal. Ele reconheceu que Deus é soberano, que governa sobre tudo, sobre todos. Veja no versículo 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento e eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei o que vivo para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração e geração e todos os moradores da terra são reputados em nada e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estuavar sua mão e lhe diga que fazes. Veja que coisa impressionante, né? Então, mostrando que Deus está no governo de tudo, de toda a sua criação. Então, a igreja faz parte do reino de Deus, representa o reino de Deus, prega o reino de Deus, mostra uma parte do reino de Deus, mas não é o reino de Deus. Então, Deus é sobre tudo e sobre todos, inclusive, então, sobre os ímpios. Então, ele está no controle de tudo, no governo de tudo. Ele é dono, ele é o criador. Ele tem poder para fazer e desfazer. Ele tem poder para dar vida e para tirar a vida. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele governa sobre tudo e sobre todos, inclusive, sobre Satanás e os demônios. Subtópico 2, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Salmo 103, 19. Olha aí, Salmo 103, 19 diz, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, veja, às vezes você diz, ah, aconteceu ali uma catástrofe, ah, aconteceu ali uma coisa terrível, tantas pessoas morreram aqui, um acidente ali, um prédio que caiu ali, um maremoto e tal. Tantas coisas acontecem, aí você diz, ah, mas se Deus estivesse no controle, não permitiria? Não, pelo contrário, Deus mostra que é soberano porque essas coisas acontecem e a maioria das coisas acontecem devido a ação que foi errada do ser humano. O próprio ser humano destrói o meio em que ele vive. O próprio ser humano constrói meios para se autodestruir. O homem vive inventando coisas para matarem a si próprios. Ao invés de usar a inteligência que Deus lhes deu para o bem, para acabar com a fome no mundo, acabar com a miséria, acabar com a pobreza. Não, os homens continuam construindo coisas, criando cada dia mais coisas que vão tornando as pessoas mais miseráveis, mais pobres, mais escravizadas. Gastam muito mais dinheiro com armas do que com a saúde pública. Muito mais dinheiro com viagens, né, planetas do que para acabar com a fome do mundo. Então, tudo está debaixo da permissão de Deus, mas Deus não perde o controle sobre tudo. Tudo está ali debaixo do seu poder, da sua autoridade. Então, ele permite que até o próprio diabo faça as coisas. Às vezes, a pessoa fala, por que Deus não mata o diabo? Mas aí, como é que você seria tentado? como é que você poderia escolher entre o bem e o mal? Escolher entre Deus e Satanás? Então, ele dá a nós o livre arbítrio de escolher. Por isso, Satanás continua aí. Durante o milênio, ele estará preso por mil anos, mas veja que ao ser solto no final do milênio, ele ainda vai arrebanhar muita gente para ajudá-lo a querer combater contra o próprio Cristo. Imagine, como é que as pessoas são más, são perversas, mesmo com Satanás estando preso durante mil anos, as pessoas, mesmo assim, se reunirão com ele e o apoiarão. Veja, o ser humano é perverso, é mau, é pecador. Tópico 3, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu o povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele, números 23 e 21, de forma soberana, exercendo seu governo teocrático sobre o seu antigo povo, Isaías 43, 15. Israel, por isso, era um reino sacerdotal, êxodo 19, 5 e 6. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar esta nação e, por meio dela, todos os povos, como está em Gênesis 12, de 1 a 3, Isaías 45, 21 e 22. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que, por intermédio de sua morte e ressurreição, estabeleceu a igreja. Efésios 2, 14, Gálatas 3, 14, 4, 28, 1 de Pedro 2, 9. Então, veja que Deus, através do hebreu, Abraão, criou um povo, escolheu um povo, que não era um povo grande, não era um povo sábio, não era o povo mais inteligente do mundo, nada, era um pequeno povo. Deus escolheu para, desse povo, ele mostrar, revelar o seu reino ao mundo. Então, ele queria, através desse povo, abençoar todas as nações, o que aconteceu com a vinda de Jesus, através do descendente, então, de Abraão. Todas as famílias da terra foram abençoadas, mas o povo mesmo judeu não entendeu isso. Eles começaram muito bem, Deus governava sobre eles, um regime religio político, que era o quê? Um profeta, um representante de Deus, um governo teocrático, era o próprio Deus que governava através de um profeta, como, por exemplo, na época de Samuel, e mais para trás, vemos no tempo de Moisés. Então, Deus mesmo governava sobre eles. está no regime teocrático, Deus governando. Mas, eles rejeitaram esse tipo de governo, e Deus lhes deu, então, Saúl. Era o desejo de Deus que eles tivessem um rei? Não. Era o desejo de Deus que Deus mesmo governasse sobre eles, continuasse governando sobre eles. Mas, eles escolheram, mas, eles rejeitaram o governo de Deus, e quiseram, então, um rei sobre eles, um rei humano. Deus continuou governando sobre tudo, sobre todos, mas, permitiu que eles tivessem o rei do jeito que eles desejavam. No tempo que Deus governava sobre eles, eles tinham ali um reino sacerdotal. Então, existiam ali sacerdotes oferecendo sacrifícios a Deus, intercedendo. Havia representante de Deus que falava com Deus, e Deus transmitia ao povo o que Ele queria dizer, através dos seus representantes. Então, existia uma relação direta com Deus, mas, eles rejeitaram esse sistema de Deus, o governo de Deus sobre eles. Então, Deus continua governando sobre tudo, sobre todos, mas, de maneira espiritual, através de Jesus Cristo, e agora, através do Espírito Santo, que mora em nós. agora, existe uma promessa de um reino literal de Jesus sobre o povo de Israel durante o milênio. Isso foi prometido ao rei Davi, e irá se cumprir. Primeiro, tem o que é o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, e depois tem aqui a vinda de Jesus em glória, ali no final da grande tribulação, que vai destruir os exércitos de Satanás, prender Satanás por mil anos, e Jesus estará governando ali, depois de ter aquele julgamento dos bondes e ouvintes. Então, Jesus governará pessoalmente sobre a terra, sobre os homens, durante mil anos, o que nós chamamos milênio. Agora, é evidente que existe um reino espiritual sobre tudo e sobre todos, que não é um reino na terra, mas é o governo, o reino de Deus, dos céus. Tópico 2, a igreja e as dimensões do reino de Deus. Subtópico 1, o reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando o endemoniado cego e mudo. Mateus 12, 22. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beuzebú. Mateus 12, 24. A resposta de Jesus foi reveladora. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, 28. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus. A sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor diz que o reino de Deus havia chegado. Mateus 3, 2. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto, real. Então, veja, nos evangelhos, nós vemos a presença do reino de Deus real entre os homens. Então, Jesus estava ali como o rei do reino de Deus. e, através de Jesus, vários sinais prodígios e maravilhas que fazem parte do reino de Deus estavam acontecendo. Metade dos evangelhos fala de sinais prodígios e maravilhas. Os milagres de Jesus, das curas, libertações, demonstrando o quê? A presença do reino de Deus. Como é que nós vamos provar que Deus está entre nós? Como é que nós vamos representar o reino de Deus? Através de sinais prodígios e maravilhas que demonstram claramente o reino de Deus entre nós. E Jesus disse bem claro, se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo, que aí está colocado como o dedo de Deus, identificando o Espírito Santo, eles diziam que era através de Satanás. Agora Jesus está dizendo, se o expulso é pelo Espírito Santo, então é chegado à voz o reino de Deus. E é claro que Jesus operava através do Espírito Santo. Estava na terra como homem, mas cheio do Espírito Santo. Então ele fazia tudo aquilo através do Espírito Santo, demonstrando que o reino de Deus estava em Jesus Cristo, que ele representava o reino de Deus na terra. Assim a igreja também representa o reino de Deus, porque a igreja ensina, prega e também cura todos. Opera sinais, prodigios e maravilhos através do Espírito Santo que está em nós. Então o reino de Deus não é apenas algo subjetivo, não é uma coisa somente lá que se imagina, nada disso. Ele é concreto, ele é real, ele está entre nós, ele é presente, é atuante, é demonstrado na prática. Subtópico 2, onde está o reino de Deus? O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Lucas 17, 20 e 21. Em outras palavras, toda vez que as pessoas são salvas, atos 8, 12, curadas e libertadas do poder do diabo, atos 8, 6 e 7, o reino de Deus está presente, Romanos 14, 17, 1 Coríntios 4, 20. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino, estava presente no ministério apostólico da igreja primitiva e, finalmente, está presente por intermédio da igreja de Cristo, da presente era. Então, veja, Jesus habita em nós através do Espírito Santo. Nós somos o corpo de Cristo na terra, temos Jesus como cabeça desse corpo. Então, Jesus, enquanto presente no corpo humano na terra, representava o reino de Deus pela presença poderosa do Espírito Santo nele. Então, ele demonstrava através do que? Sinais, prodígios, maravilhas, milagres, né? Cura de todas as pessoas e também através da transformação que as pessoas tiveram ao ter contato com Jesus. Assim também, hoje, continua sendo. Quando uma pessoa é salva, há uma mudança, uma radical mudança da pessoa como prova de que houve uma ação sobrenatural no reino de Deus sobre essa pessoa. O Espírito Santo vem morar nessa pessoa e existe uma mudança. Isso mostra que realmente existe o reino de Deus. Também continuam acontecendo os sinais, prodígios, maravilhas, todos os milagres, libertações, o batismo com o Espírito Santo, as curas, tudo isso demonstra a realidade do reino de Deus. Vimos tudo isso acontecer através de Jesus, a igreja primitiva quando começou e hoje continua acontecendo a demonstração do reino de Deus. Subtópico 3, o reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo os corintios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, Hebreus 6, 5, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. Mateus 13, 49. O milênio, o reinado de mil anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Apocalipse 20, de 1 a 5. Então, vimos que o reino de Deus faz parte da dimensão atual, real. Aqui no mundo, nós vemos a manifestação do reino de Deus. Agora, existe também a manifestação do reino de Deus futura. Nós estamos esperando todos os dias Jesus voltar e nos levar. Então, nós teremos aí uma visão espiritual, que é a visão real do que é o reino de Deus. E nós sabemos, ficarão de fora várias pessoas que não pertencerão ao reino de Deus, não alcançarão o reino de Deus. Dentre essas pessoas que não alcançarão o reino de Deus, nós vemos em 1 Coríntios 6, 9 e 10, o apóstolo Paulo mencionando, através do Espírito Santo, está dizendo aí, não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus, não errei, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. Então, veja que existe aí uma lista de quem não herda o reino de Deus, de quem não pertence ao reino de Deus, e não vai entrar no reino de Deus futuro. Então, o reino de Deus hoje pode ser experimentado, vivido, para nós é uma realidade, presente, mas existe também o reino de Deus futuro. Então, Jesus vem nos buscar e nos leva para estarmos com ele. Agora, na Terra, também existe ainda um reino de Deus futuro, literal, que será durante um milênio, quando Jesus mesmo vier, no final da Grande Tribulação, vai derrotar os exércitos de anticristo ali no Vale do Armagedon, aí terá ali o julgamento entre bodes e ovelhas. Então, todos que restarem na Terra, todas as nações, principalmente Israel, então, participarão desse reino milenial de Jesus Cristo sobre a Terra. Ele mesmo estará governando a Terra durante mil anos, e Satanás estará preso durante esses mil anos. O milênio, então, vai ser uma dimensão real e terrena do reino de Deus. Mas existe o reino de Deus espiritual, sobrenatural, que nossos olhos não veem hoje. Nós não conseguimos ver essa realidade que existe, que é o reino de Deus eterno. Mas, assim que nós formos arrebatados, nós teremos, então, a visão deste reino de Deus como é. Tópico 3, a igreja no contexto do reino de Deus. Subtópico 1, a distinção entre a igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existe no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Assim como debaixo do Antigo Pacto em que Israel era a comunidade do reino, êxito 19, 5 e 6, a igreja é a comunidade do reino do novo pacto, 1 Pedro 2, 9. Então, a igreja faz parte do reino de Deus, a igreja representa o reino de Deus, a igreja apresenta ao mundo o reino de Deus, mas a igreja não é o reino de Deus. Ninguém pode falar assim, venha para a igreja porque a igreja é o reino de Deus. Não, a igreja faz parte do reino de Deus. Então, a igreja pode representar o reino de Deus, a igreja pode operar os sinais do reino de Deus, a igreja pode apresentar o rei do reino de Deus, que é Jesus, mas a igreja não é o reino de Deus. Então, fazemos parte desse reino poderoso que existe em todo o mundo e deste reino faz parte aqueles que viveram no antigo testamento e os que vivem no novo testamento, todos justificados pela fé. Veja bem, a justificação para a entrada no reino de Deus é pela fé e a fé em Deus. então a fé em Jesus Cristo é exigida para a igreja e para a igreja Jesus já veio. No antigo testamento era a fé em Jesus Cristo que ainda haveria. Então, veja só que a justificação é sempre pela fé. O povo hebreu, o povo judeu foram escolhidos para representar o reino de Deus no antigo pacto, na antiga aliança, no antigo testamento. a igreja é escolhida por Deus para representar o reino de Deus na presente era, na presente época que nós estamos vivendo, o novo testamento, o novo pacto, a nova aliança. Subtópico 2, a igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Gálatas 4, 4, confere com Efésios 1, 10. Ela não é um improviso de Deus nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada e a eleita de Deus. Efésios 1, 4 a 6, 1 Pedro 1, 2. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados hipotestados, Efésios 3, 10. Por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. Então a igreja expressa o reino de Deus, mostra, revela, representa o reino de Deus. A igreja foi idealizada, é um projeto de Deus. Deus, para ele tudo é presente. Então não existe passado, presente e futuro para Deus, tudo é presente. Então ele viu o dia que eu nasci e o dia que eu morri. Então a minha vida está ali dentro daquele pedaço de tempo que para nós é passado, presente e futuro. Para Deus tudo é presente. Então, Deus em sua onisciência, onipresença, onipotência, em sua pré-ciência, ou seja, conhecer antes de acontecer, então ele já viu o homem pecando, já viu o homem se distanciando de Deus, o homem condenado, e ele então projetou, preparou um plano de salvação para esse homem e dentro desse plano ele já projetou, programou a existência da igreja, corpo de Cristo na terra, com Jesus sendo a cabeça desse corpo. Então, a igreja é um projeto idealizado por Deus para representar o reino de Deus na terra, para apresentar também o reino de Deus para todos. Então, Jesus veio na plenitude dos tempos, na hora certa, designada por Deus, então, morreu por nós na cruz, ressuscitou. A igreja, então, começa a exercer esse papel de representante do reino de Deus na terra, sempre porque o Espírito Santo mora em nós, mora dentro de nós, ele está conosco e em nós. Então, nós representamos o reino de Deus e nós demonstramos a presença de Deus, do reino de Deus entre nós, através sempre da operação do Espírito Santo. Então, Deus nos confiou a pregação do Evangelho para mostrar a todos que existe o reino de Deus e que as pessoas precisam entrar para esse reino de Deus, precisam ser salvas. Então, a igreja se tornou conhecida. Todo reino espiritual sabe que existe a igreja, tanto os anjos quanto Satanás e seus demônios. A igreja representa Jesus, a igreja atua no meio do mundo demonstrando, pregando o Evangelho, demonstrando que o reino de Deus existe, que é real, que existe hoje entre nós e que vai existir ainda no futuro, sempre existiu, sempre vai existir, que Deus governa sobre tudo, sobre todos. A igreja está aqui para mostrar isso ao mundo. Subtópico 3, a igreja é a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja, atos 19 e 8. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus, atos 20 e 25. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus, atos 28 e 31. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus, atos 14 e 22. O reino de Deus é a mensagem da esperança feita àqueles que o amam, Tiago 2, 5. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão do reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que a distancio da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. João 18, 36. Então veja que é missão da igreja pregar sobre o reino de Deus. O apóstolo Paulo sempre dizia e mencionava o reino de Deus, a existência do reino de Deus e pregava dizendo que estava pregando o reino de Deus. Então ele era usado pelo Espírito Santo em sinais, prodígios, maravilhos, em salvação das almas, demonstrando a existência do reino de Deus. Então sempre o ensino da igreja, a pregação da igreja mostrou a realidade desse reino de Deus. Chamou as pessoas para pertencer a esse reino de Deus, ensinou sobre isso. Então as pessoas devem ser ensinadas que existe o reino de Deus e que elas precisam entrar para esse reino de Deus. Só se entra através do arrependimento de pecados, de ouvir o evangelho e crer no evangelho. É nosso dever, nossa obrigação de atendermos ao ID, a grande comissão, atendermos a ordem de Jesus, de irmos por todo mundo e pregarmos o evangelho para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas pertençam ao reino de Deus. Veja que o reino de Deus não é deste mundo. Jesus diz bem claro, as pessoas muitas vezes pensam que o reino de Deus é apenas aqui na terra. muitos estão pensando no futuro, só no milênio, aqui na terra. Mas não, o reino de Deus é espiritual, é sobre tudo, sobre todos, sobre toda a terra, sobre todo o mundo, sobre todos os planetas, todos os sistemas solares, sobre tudo, Deus comanda tudo, está sobre tudo, o reino de Deus é eterno, não é apenas na terra, não é apenas sobre a terra, não é apenas sobre os homens, mas sobre tudo e sobre todos. Então Jesus diz bem claro, o meu reino não é deste mundo, não é o tipo de reino que vocês conhecem aqui na terra, mas é um reino espiritual, sobrenatural, é sobre tudo, sobre todos, governa inteiramente sobre todas as coisas, todas as coisas existentes, sobre todas as coisas criadas. Conclusão, nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela, todavia a igreja é um instrumento presente do reino e herdará o reino. Segundo de Pedro 1,11 Assim o reino de Deus em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Então o reino de Deus tem a igreja incluída em si. O reino de Deus é vasto, é sobre todos, sobre os crentes, sobre os descrentes, sobre tudo, sobre todos, sobre todos, sistemas solares, sobre tudo. Então o reino de Deus abrange tudo isso. Então a igreja faz parte desse reino de Deus e a igreja deve representar esse reino de Deus atuando como o reino de Deus. Então a igreja é usada pelo Espírito Santo para fazer a mesma coisa que Jesus fazia, ensinar, pregar, curar a todos. Esta é a função da igreja, representar Jesus Cristo na terra. No final de todas as coisas, quando a terra será queimada pelo fogo, então acontecerá novos céus, nova terra, aí tudo isso vai pertencer eternamente ao reino de Deus. Então não existirá mais essa terra aqui nem esse sistema solar que nós temos hoje. Então tudo pertence ao reino de Deus e estará então no reino de Deus. Nós estaremos para sempre com o Senhor numa dimensão que nós não conhecemos hoje, que é a dimensão superior, a dimensão espiritual eterna. Tudo isso é sobrenatural. Nós, com a nossa mente, nós conseguimos compreender hoje. Nós vemos no sermão do monte algumas características que Jesus mostra sobre aqueles que pertencem ao reino de Deus, como o quebrantamento, o choro, a retidão, a misericórdia, a pureza, a pacificação, a perseguição por causa dos valores do reino. Aí vemos aí humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. Como está em Mateus 5, de 1 a 12. Em Mateus 6, 33, Jesus diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Então as coisas materiais, as coisas aqui da terra não são acrescentadas, mas primeiro vem o reino de Deus. Primeiro nós temos que buscar o reino de Deus, viver no reino de Deus, representarmos o reino de Deus. As outras coisas, Deus vai nos dando à medida que precisamos. Em 1 Coríntios 4, 20, Paulo diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Vamos orar agora se você crê que Jesus Cristo veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar, levou o juízo que era para nós e levou sobre ele. Morreu naquela cruz, em nosso lugar, mas ele ressuscitou. Você crê nisso, você é salvo agora, você recebe o Espírito, Santo agora, você vai fazer parte do reino de Deus na terra. Veja só, que privilégio, que alegria, que maravilha. A todos é dada essa oportunidade. Então, arrependa-se, confesse agora os seus pecados, o Senhor peça perdão, comece uma vida nova com Deus. Se você está doente, você está enfermo, vamos orar por você agora. Creia, Jesus Cristo te cura. Por quê? Porque no reino de Deus existe cura, libertação, salvação. Reino é de Deus, Deus Todo-Poderoso. Acredite, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti agora, que estão pedindo perdão agora pelos seus pecados, estão sendo convencidos agora pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Creram, Senhor, na tua palavra. Creram na sua salvação. receba-os agora, Senhor, como filhos. Que os seus nomes sejam registrados no livro da vida. Oh Deus maravilhoso, leva ao Senhor a tua presença agora, ajuda-os a compreender a realidade do reino de Deus. Usa-os poderosamente para representarem o reino de Deus na terra a partir de hoje. Senhor, aqueles que estão doentes, estão enfermos, eu apresento a ti agora. cura-se-o. Toca neles agora, Senhor, em nome de Jesus. Solta toda a enfermidade, toda a doença, vai saindo em nome de Jesus. Toca-se-o neles agora e cura em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Esperamos ter ajudado os irmãos. Não se esqueça de dar aí um like, se inscrever em nosso canal, entre em contato conosco e eu envio para você os slides, mais estudos escritos sobre a lição em PDF e PowerPoint. Então aí, telefone é 9999-1520454, que é meu WhatsApp. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas. Aqui é a Caixa Econômica, aí tem o Bradesco e tem o Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, é a Edna Maria Cruz Silva. Está aí o Pix. Você viu meu Pix aí, que é meu CPF, 331-957-81620. Veio QR Code também, se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia para nos ajudar. e eu não dirijo igreja, também não sou aposentado. Então, vivo aí da ajuda dos irmãos, que Deus usa para nos ajudar. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus.